Aqui a gente estava falando de uma função de custo, função de erro, de Y com chapéu Y. Esse Y, como eu estava falando para vocês, é a verdade. É o que já vem lado como o rótulo, como o label, como o plástico para a gente. O que é o Y com chapéu? É o resultado que a rede produz. Como que a rede produz esse resultado? Vários numerônios, cada numerônio tem os seus pesos e viés. Então, vocês concordam que esse Y com chapéu é uma função dos dados e do viés da rede? Vocês entendem quando eu falo assim? Então, essa aqui, de novo, é a função de erro para um caso. E a gente vai considerar agora a geotônica, que é a função de custo. E ela é a função, justamente, do que a rede usa para calcular isso. Então, a função de custo J, que é a função de W e de B da rede, a rede que produz esses valores. Então, o tanto que custa para a gente usar esse sistema, é a função dos W e dos B, que é o que, justamente, configura a rede. Certo? Esse aqui é o somatório, em todos os exemplos, tá? Da nossa função de erro. Função de custo, total e função de erro. Certo? Por que eu estou falando isso? De novo. W e D é o que representa a rede. Naquele momento, naquele exemplo. Depois de mostrar mais um exemplo para a rede, a gente espera que a rede melhore um pouquinho. Depois de mostrar mais dois exemplos, a gente espera que a gente melhore mais um pouquinho. E aos pouquinhos, a gente vai ficando muito boa. Certo? Então, agora, vamos pensar naquele gráfico bonitinho, que a gente já mostrou. Vamos supor que, em um dado momento da história do mundo, a rede nossa está aqui. A gente está nesse ponto aqui do treinamento dela. Idealmente, a gente já concordou que a gente quer chegar aqui, não é? A gente sabe bater o olho e falar, ah, bom, é só descer por baixo, né? Mas, a gente tem que falar isso matematicamente. Todo gráfico tem uma... Todo ponto do gráfico tem uma derivada. Certo? Isso aqui é... Conta a rede, né? Que é o que representa a derivada daquele ponto. Nesse caso aqui, a derivada é positiva. Nesse caso aqui, negativa, né? Porque o ângulo passou aqui, de novo, né? Então, nesse caso aqui, esse ângulo aqui, a gente está positiva, negativa. Entendeu? Então, se a gente quer andar morro abaixo, a gente quer que a bolinha venha em termos de x, para a esquerda. De acordo? Porque andar morro abaixo significa levar a bolinha para a esquerda, dentro dos valores possíveis. Porque a nossa bolinha não vai sair dessa linha, dessa turma. A gente não vai... A gente pode pegar a bolinha lá, sim, para a nossa tela, só anda onde existe a turma. Tá? Então, se a gente quer descer morro abaixo, a gente quer andar para a esquerda. Andar para a esquerda significa o quê? Esquerda, os termos matemáticos, é positivo ou é negativo? É negativo. É negativo? Mas, claro, nos termos matemáticos, aqui está a nossa orientação, x. X aponta para lá? X aponta para lá. Essa aqui é a nossa orientação. Então, se eu estou andando no sentido de x, eu estou andando no sentido positivo. Se eu estou andando no sentido contrário, estou andando no sentido negativo. Então, se eu quero pegar a minha bolinha e levar ela para mais próximo de onde é o ponto perfeito, eu descubro a derivada da função que é o caso positivo e ando contra a derivada. Então, eu descobri que a função cresce para lá. Ó, a minha bolinha é aqui, ó. Ó, vamos lá aqui. Esses fatos são referentes, ó. Estou no mesmo plano aqui, ó. Eu estou aqui. Eu descobri que se eu ando para cá lá, eu vou continuar crescendo. Eu não quero cortar a derivada, eu quero diminuir. Então, se eu descobrir que para lá eu cresço, para cá eu diminuo. Eu dou um patinho para cá. Só que esse gráfico é bokei mesmo, né? Esse é um gráfico hipotético de uma utilização. O que seria um... Qual seria a grandeza? Aqui é a nossa grandeza, é o jota. A gente quer ir lá, esse jota, para o ponto mínimo dele. A gente quer pagar o mais barato possível para usar esse sistema. E aqui, é um sistema que só tem uma única variável, x. E a gente quer regular essa variável x no ponto onde j é o mais barato possível. Porque a variável x pode ser qualquer coisa que faz parte daquilo. Não, não, não. Eu não estou falando de isso. Estou falando de uma... Ah, entendi. Então, eu só quero que vocês entendam o quê? Está aqui o gráfico. Eu estou num certo ponto do gráfico. Em qualquer ponto, gente. Pode ser aqui, por exemplo. Vamos supondo que esqueçam aqui. Estou aqui. Estou aqui e quero ir para o melhor ponto do gráfico. Se eu estou aqui, nesse ponto do gráfico, a minha derivada é positiva ou é negativa? Onde está a minha tangente? Está aqui. Isso aqui significa derivada negativa. Ou seja, derivada negativa significa que se eu andar no sentido da derivada, a minha função cresce. Se eu andar negativo, a minha função cresce mais. Eu não quero crescer mais. Eu quero pagar barato. Se eu quero pagar barato, eu ando no contrário de onde a minha derivada conta. É o que está mostrando aqui. Eu estou aqui. Se eu andar para trás, eu cresço. Pago caro. Se eu andar para frente, eu dou um passo na direção de pagar mais barato. E aí, de novo, aqui, eu faço a mesma análise. Faço uma nova tangente aqui e eu falo. Melhorou a minha vida, mas ainda estou pagando isso, claro. Vou dar mais um passo. E de passo em passo, eu chego nesse ponto. Que é a hora que eu encontrar que está derivada do outro. Certo? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que sempre que eu quero melhorar a minha vida, e sempre que eu quero pagar mais barato, é só eu andar no sentido contrário de onde a derivada está apontando. A derivada, ela aponta para onde a função cresce. A gente chama de derivada aqui, tá? No caso de funções com mais aérea, a gente chama de gradiente. O gradiente aponta para onde a função está crescendo. Então, a gente tem... Então, a gente tem... Vai, duas variáveis agora. E aqui está a nossa função do ano aqui. Variável X, variável Y. Ou então, já vamos falar. W, B, para começar a ficar mais no... No caso da rede neuronal. Então, vamos supor que a nossa bolinha está aqui, ó. Você tem que entender? Está aqui, né? Uma superfície. Uma superfície. Você tem que entender que isso aqui é um cálice. É um cálice. É um cálice, né? Você tem que entender que isso é um cálice, como é isso aqui. Então, estamos aqui, ó. O ponto mais barato desse cálice é esse aqui, ó. Literalmente zero. O que deve ser graça, se não chegar aqui, ó. Então, de novo, a questão do gradiente, a questão da derivada. Se a gente olha aqui, ó. Essa função está crescendo para cá, ó. Se a gente andar nessa direção, a gente escala o cálice. Esse cálice aqui é assim. Mas esse cálice aqui é uma superfície. A gente escala a superfície. Então, se a gente descobrir que a derivada está para cá, a gente anda no sentido contrário. A nossa bolinha vai indo em direção ao ponto mais barato. De novo, discorde o canal de a derivada ou o gradiente. Está apontando e anda ao contrário. Por isso que o algoritmo de utilização de rítmios neurais se chama gradiente. Esse é o nome em inglês, tá? Gradiente vicente. A gente quer descer o gradiente. Descer o gradiente, a gente chega no ponto ótimo. O ponto ótimo é o ponto que a gente está na barata. A gente tem a revisão de 10 vezes. O ponto ótimo é a primeira sem problema nenhum se alguém não está perfeitamente confortável com essa ideia aí. Gradiente vicente. A gente está andando contra o sentido de crescimento da função. Então, a gente quer chegar onde ela é menor. Beleza? Deixa eu ligar aqui. Não. No horário de se algo com a break, ele tem que 45. Porque vai até uma hora depois. Então, dá para concluir aqui. Vou dar 30 segundos para você digerir essa ideia aqui. Depois eu vou continuar a ler mais uma ideia antes de pop-break e exercício. Tá, a ideia do cálice como fisicamente a gente entende legal. O que o cálice vai representar é a função erro, jota, do nosso coerro, para todo mundo, para o ajuste que a gente fez para aqueles pesos e para aqueles vieses. Isso, exatamente. Então, já era o próximo ponto, mas já que a gente já está satisfeito, pronto. Então, aqui a gente está falando em termos de W e D. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma rede neural pequenininha. Ela tem um pêzinho e um vieses. ela é uma reversão inérgica. Não é nem uma reversão inérgica, não é nem uma reversão inérgica, não é nem uma reversão inérgica, não é nem uma reversão inérgica. Uma baléria na minha. O que significa andar? No caso, o que significa andar aqui no cálice? Significa trocar o seu x que você tinha aqui, andar para frente, significa x passa a ser x mais um patinho. Vamos chamar de delta. Vai ser feijão agora. Então, desde o caso aqui, a gente só é uma variada só. Então, o x. No nosso caso, a gente determinou a gente tem, a gente determinou o dx. O dx é a derivada. Aquele lá vai ser o gradiente que vai ser a derivada. A gente determinou qual que é o dx. Nesse caso aqui, o dx está para cá. A gente quer andar ao contrário do sentido do dx. A gente quer andar contra a derivada, aquilo que eu estava falando para vocês. Se a gente tem o dx, a gente pode multiplicar por menos um. Então, se o x que a gente tinha, para andar no sentido contrário da derivada, a gente precisa fazer com que ele seja o que ele é antes, mais o contrário da derivada. menos é menos, né? Então, em termos computacionais, lá no código, vai ter uma linha que vai falar x, não que é x, igual a x, menos, a gente vai chamar de dx. Essa derivada. E lá tem um número, sabe? É um número. para a gente atualizar o nosso x, para a gente dar um passinho no sentido de apagar, vai parar. Computacionalmente, ele está aqui, x passa a ser o que ele era, menos, um tantinho que a gente descobriu que é a derivada dele. Todo mundo confortável? No caso aqui, w e b, a gente vai, essa história do gradiente, nada mais é do que um dw e um db juntinhos. Juntos com a história. Então, dois números separados, juntos com a história. E a gente vai atualizar o nosso w, vai passar a ser w menos um dw, e o nosso querido b, ele vai ser o que ele era, menos, a quantia que a gente achou no db. Então, cada exemplo de treinamento vai ensinar um pouquinho para ele. Então, de passinho em passinho, a gente vai chegando naquele ponto ótimo. O entender foi o seguinte, a gente tem total liberdade para determinar, depois que a gente achar a derivada, a gente pode multiplicar esse k, esse dw, por um dw, é o que ele vai passar a ser, o que ele era mesmo, menos um tanto aí que a gente achou que é a derivada. De novo, menos porque a gente está dando no sentido contrário da derivada. E a gente defende. Descendente, eu falo sobre isso que isso é. Não é? Defende. Aí o b é uma coisa, o b vai passar a ser o que ele era, menos um tanto que a gente achou. Certo? Agora o que acontece? A gente tem a liberdade de multiplicar essas quantidades por um alfa, porque a gente dá um passo mais largo. Aqui, se eu der um passo muito pequenininho, estamos aqui e queremos chegar aqui. Eu descobri que a derivada está para cá, então eu decidi que eu quero andar para lá. Se eu der um passo pequeno, eu paro aqui, eu aprendo pouco com cada exemplo, com cada imagem. Agora, se eu multiplicar uma, a sustagem, o passo que vinha para cá vai ser um passo grandão. Eu vou chegar mais rápido do meu objetivo. qual que é o perigo? Só para trás. O meu perigo é eu chutar tão grande que eu venho para lá. Ou seja, passei no meu ponto ótimo. Tá? Então, esse alfa, ele é chamado de taxa de aprendizado. Ou, em inglês, learn, range. e ser um alfa. Poderia ser diferente, tá? Poderia ser um alfa para cada quantia. Na prática, é o mesmo. Na prática, é o mesmo alfa que vai para os dois caras. Mas a taxa de aprendizado. Vocês entenderam essa ideia do alfa? Que é andar no nosso na nossa realidade. Na nossa função de curso. E enquanto a gente vai caminhando nela, a gente pode dar um passo largo ou pequeno. Se der muito largo, ele passa. Se der muito pequenininho, demora muito para aprender. No mundo ideal, em que não existe preocupações com o tempo, blá blá blá, a gente dá um passo pequenininho para ter certeza de que a gente não vai passar o ponto. Mas no mundo prático, a gente tem que dar uma acelerada nas coisas. entendendo o alfa do learning rate? Beleza. E mais importante, vocês entenderam o que significa ir do ponto caro para o ponto barato? Que é alterar os valores do W e do B. Ou seja, a gente está conversando aqui sobre a rede se autoajustar, automudar os dados de B para chegar no ponto melhor. Ou seja, a gente está aprendendo aqui, a gente está falando de treinar a rede. Está todo mundo confortável com isso? Porque agora é o finalmente dessa aula aqui e para abrir a avenida para a gente fazer dois exercícios. Para a gente fazer uma rede melhor para classificar demais mesmo. Então está bom. Então vocês estão aí gostando do vídeo de treinamento, gostaram do da minha rede, todo mundo compreendeu, né? Agora é o seguinte, vamos falar de um outro assunto. Um outro assunto, né? Um outro conceito, né? Bom, vou botar um exemplo aqui dessa, só para a gente entender fácil, e aí depois a gente conversa sobre a realidade do Mahitma. e aí Obrigado. Isso aqui chama grafo de computação, não é gráfico, é grafo. Então, esses elementos aqui se relacionam com essas ligações aqui. A gente tem aqui uma quantia 1, que é resultado da multiplicação de B e C. A gente tem aqui uma quantia B, que é resultado da soma entre esse cara que foi gerado aqui com esse cara que está entrando aqui. E a gente tem aqui uma última quantia J, que ela é o triplo do que foi feito aqui. A gente quer saber como que A influencia J, como que B influencia J e como que C influencia J. Porque em termos de rede neural, aqui a rede neural fala uma coisa, essa coisa está distante da realidade de um certo campo. Esse certo campo vai mostrar para a gente como melhorar a rede. Você falou que isso se chama grafo de quê? Grafo. É um grafo de computação. É um grafo. É um grafo de computação. Então é o seguinte, a gente precisa de novo, saber como que cada uma dessas partilhas influencia J. Por quê? Para que a gente ajuste cada uma dessas quantias com o seu valor correspondente. Tá? Então, como é que a gente vai andando para trás nessa escala aqui? A gente precisa determinar como que J é derivado em relação a A. Certo? Agora, o A, ele não se influencia aqui, como se influencia aqui também. Então tem todo o histórico que tem que ser carregado para cá. Então, o tanto que o J é influenciado pelo A, ele é a mesma coisa do que o J sendo influenciado por V, que é esse cara aqui, e o V, que é influenciado por A. Dá intuitivo que eu não sei disso aqui. Porque de novo, o A entra aqui nesse cara, esquece do tipo de banco. O A entra aqui nesse cara, e esse cara entra no J. Então, se eu descobrir como que o J responde a esse V e descobrir como que o V responde ao A, eu multiplico os dois e eu tenho como que o J, afinal, responde ao A. Vou dar uns 30 segundos para vocês escreverem aí como que seria o DJBB e o DJ em relação a C. Não dá? É a mesma coisa, tá aí? O DJBB, vocês começam da mesma maneira aqui. O DJBB, a gente quer saber o J influenciado em relação ao D e por aí vai. É só essa mesma coisa aqui, mas para aqueles dois casos. Sempre fica comigo, é só para vocês colocarem no papel. Vou dar um D e por aí vai. Vou dar um D e por aí... O JBB. E Z em relação a E. E de mesma coisa para C. Quando for para rolar o vídeo-alvo, eu vou ver o V, aí vai entrar. Sim, sim. Poderia ser também um caminho longo, né? Fazer D, J, D, O, V, D, U, 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 D, U. Todos nós vamos ver isso aqui, né? A gente só está caminhando para trás para fazer com que as influências em cada um no caminho aqui sejam contabilizadas. Todos nós entendemos isso? A gente está andando para trás para calcular tudo isso. Ou seja, a gente está propagando para trás o cálculo. Por isso que essa etapa do processo se chama BEC Propagation. É outro pedaço do algoritmo de aprendizado na rede geral. Tem que fazer o BEC Propagation. Por quê? Cada quantia vai influenciar no resultado final que a rede calcula. Então, a gente tem que saber como que a rede responde para cada uma das entradas. A gente tem que saber como que a rede responde para cada um no. A gente tem que saber como que a rede responde para cada um no. Obrigado. Obrigado. Cada neurônio faz uma soma moderada das entradas com os pesos, né? Vocês já não vimos. Cada omeguinha lá, omegu1x1, omegu2x8. E soma com o BF. Depois tem a função não linear, função de ativação. Nesse caso, nesse exemplo, é a sigmoide, que ela é aplicada nessa parte linear da rede e ela solta a ativação. Eu falei pra vocês que esses resultados que saem aqui é literalmente a função de ativação. E, estatisticamente, a gente chama de inferência. Por isso que tem o chacaluzinho, né? Mas, essa função de ativação é a inferência. Por isso que eu coloquei um a e um ítilo aqui agora. Que vai aparecer assim aí na descrição pra vocês, tá? A gente tem aqui a expressão bonitinha que a gente chegou, né? Aqui, aqui, onde era A, era Y, chapéu. Então, que eu coloquei. Ou seja, pra chegar nesse L aqui, a gente passa pela função de ativação e a gente passa pela parte linear da rede. Então, todos esses caras aqui, ó, entram nessa corda e calculam o Z. O Z entra aqui na função de ativação pra calcular a ativação. e tanto a ativação quanto o Wilson, que é a label que a gente tem, entram pra dar pra gente a realidade final. Ou seja, isso aqui representa a nossa rede neural. Pra ajustar a nossa rede neural, a gente precisa de todas as cordias, então. A gente precisa da derivada dessa L aqui, em relação a todos esses caras negativos. Que é L do A, que a gente precisa da L do B. E o W é o B. B na W, 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 B na W. A gente precisa de todos esses caras, né? Tá bem, mas eu tenho que apagar uma pontinha rápida, tá? Aqui posso apagar a ideia do gráfico da computação, ó? Também posso apagar. Claro. Bom, vou dar um presente pra vocês. Para uma função Y que funciona. Vamos acabar de FI FI de X é igual log de X Derivada dela é igual a 1 sobre X A derivada do log de X é 1 sobre X, tá? Sabendo que a derivada do log de X é 1 sobre X E tendo essa expressão aqui para L A gente precisa de derivar a L para todos esses caras aqui. E aí? Queria brincar um pouquinho? Vamos juntos direto aqui. Porque é o seguinte, agora eu preciso mostrar pra vocês a derivada para esses caras porque vai aparecer os exercícios. Se a gente não fizer isso agora, vai ficar difícil pra fazer depois. Então, vamos fazer um caso junto. Um caso aí vem junto com vocês. Depois a gente deixa os outros aí. Eu posso colocar esse material e passar pra vocês, tá? Mas eu quero que vocês entendam da onde que vem. De novo, porque cada uma dessas derivadas é o que vai determinar pra gente o ajuste pra cada uma dessas variáveis e vai entrar na hora de treinar a rica. Tá?